Tá tudo aí. Olha lá. É tão calma. Ele mandou-te embora da cama. Foi, peguei e tomei a champanhe toda e falei, ah, agora vou dormir. Peguei e subi a escadinha ali, né? Aí na hora que eu subi ele começou a dar risada. Ah, 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 ah. E depois? Aí eu peguei que tava brincando. Falei, ah. A sério. Tchau. Amiga, tem que entrar um homem pra ti. Tem que entrar, minha filha. Tem que entrar. Põe pra esse quarto do amor, pra essa piscina, pra esse chuveiro. Eu vou estar aqui no zero a zero. Tá difícil pra mim. Olha, não há água quente no quarto do amor, ok? Água fria. Só água fria. Sim, conclusão? Conclusão? Não, não, não. Conclusão, mas não fui tomar banho, não. Não, foi horrível. Fui horrível. Fui horrível. Sim, dormimos a carradinha. Mas se conversarmos sobre o tipo de ponto deveria conversar? Não, não. Eu tentei perceber, por algumas palavras, não tentei falar muito. Chegou ali uma altura que já estávamos a falar, se calhar um bocado, um bocado demais, já. E, tipo, e cortámos e disse, olha bem, já chega, vamos dormir. Porque, tipo, eu estive-lhe a explicar, porque eu adoro a mãe dele e estive-lhe a dizer, eu adoro a tua mãe, tipo, e tu és tu, a tua mãe é a tua mãe. Já me nascido a mim outro dia. Entendes, bebe? E estive-lhe a falar com ele e não sei quê. E, pronto, ele disse que, pronto, ele, por outras palavras, acabou por dizer que veio por mim. Ele falou antes, ele falou para mim na praia e eu falei para você. Lembra que eu te falei? E que, tipo, dava pica ter duas reis dele, tipo, aqui. Foi isso que ele me contou na praia e eu peguei e contei para você. Que a mãe dele e as irmãs, tipo, disseram, tipo, apoiaram-no para ele entrar. Ai, Deus. Ah, bebe, tipo, eu sei que a nossa história já deu o que tinha a dar. Não sabes? Ah, bebe, tenho noção das cenas. Mas aproveitei aquele momento e, tipo, para matar saudades de dormir agarradinha a ele. Estás a ver? Não me privei de dormir assim com ele. Não quero dizer que agora tenho alguma coisa com ele, porque não tenho. Tenho que fazer o que você tem vontade de fazer. Está com vontade de dormir agarradinho? Está com vontade de ir agarradinho? Está com vontade de ir lá? Não quer me dar? Claro que a vida é muito curta. Claro, porque se me desse mais vontade de outra coisa, eu não fazia, como é óbvio. Ah, eu fazia. Olha, olha. Eu não fazia, não. Conta, conta, conta. Já fiz uma vez. É o meu primeiro reality. Eu não faço mais. Ele estava completamente doido. Olha, amarrou-me, amarrou-me com uma corda, porque a gente chegámos lá e tínhamos, tipo, a cena das cinquenta sombras. Ah, que giro. Ah, sim. As penas. Olha, eu pus aquela borboleta, aquela máscara borboleta. Linda, linda. Brindámos assim, ele também com uma máscara. Ah, depois, olha lá uma cena, tipo uma bola, tipo para me amordaçar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá.